Ela é minha menina E eu sou o menino dela Meu amor E eu sou o amor todinho dela Eles estavam presos, mas as canções estavam por aí. A Tropicália era uma espécie de ilha, uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe, e o tropicalismo não existe mais como movimento. Você precisa saber da margarina, da gasolina, isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. Da gasolina Você Precisa saber de mim Numa ditadura pensar é crime! Eu quis cantar Minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Qual é a cola que segura isso tudo? A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva rapaziada! Aliás, eu já enchi o saco desse papo de tropicalismo, sabe? Eu gostaria que te explicasse o que é o tropicalismo. Não, não... Então, É... 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 É...